Chega um, dois, três, vários. Na praça Nossa Senhora do Carmo, grande concentração de ciclistas. Todos juntos, por uma boa causa. Bem, a gente recebeu a triste notícia ontem. Desde que a gente recebeu, todo mundo recebe um diagnóstico pesado desse, fica sem o chão, né? E o propósito é o incentivo à família, né? E também a todos que estão precisando. Não estamos falando nem de todas as crianças do Brasil, nem do Paraná, estamos falando só do Eraço, né? Imagina quantas crianças estão lá dentro, que precisam do apoio da população, que precisam aí do apoio de doadores, de plaquetas, medula, vão fazer os testes da medula também, de sangue principalmente, né? Danilo Kleinzach, de 5 anos de idade, foi recentemente diagnosticado com leucemia mieloide aguda, que é a mais agressiva. Nessa luta, ele não está sozinho, não. Liga até depois. Até depois. Liga no YouTube. O Danilo é filho da Pedalada Cristã, ele é participante já de corridas kids, já de competição kids, né? E ele é filho do Cleverson e da Daiane, que são batedores aqui da Pedalada Cristã, já pedalam junto aí há muitos anos com o Ângelo e com o pessoal todo aí. E a força é pra ele, em geral, que comove cada um, né? Tipo, ele com o meu filho também, que vai estar aqui daqui a pouco, são amigos aí, os pequenininhos juntos, e a gente incentivando pra começar, e a gente fica muito triste com a notícia dessa, né? Os participantes assinaram livros com mensagens de apoio ao amiguinho. Antes da largada propriamente dita, uma palavra de otimismo e pensamentos positivos em prol do Danilo. Vamos orar, Dando, nós, se você puder, curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos nesta hora. Nós te agradecemos por estar entre amigos. Unido, Senhor, com esses grupos de bairro. Danifran, que hoje nós iremos reto até a linha verde. A linha verde é a direita e seguir até o Erasto. Nós ficaremos na rua em frente ao Erasto, provavelmente. É importante lembrar que não é somente os apreciadores da magrela que podem ajudar o Danilo. Você pode ir até o Hospital Erasto Gertner, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e fazer a sua doação. De sangue, plaquetas. E se for compatível, também de medula óssea. O Brasil tem um problema muito sério de doação de sangue. É muito escasso, e principalmente no final do ano. Então, quem puder vir doar, não só pelo Danilo, mas por todas as crianças que aqui estão, os adultos que aqui estão, precisam fazer transfusão de sangue, às vezes, diariamente. A gente pede de coração que venham doar. Venham doar plaquetas. As plaquetas, elas se regeneram mais rápido. Então, a pessoa pode doar, às vezes, quatro vezes em um mês. E plaquetas usam muito, usam muito mesmo na questão do câncer. Então, de bike ou não, todos juntos pelo Danilo. Ele era o mamutinho do grupo, o marujinho. Ele pegava o apito, vamos, remem marujos, remem, forças nas pernas. Então, ver essa gratificação, o pessoal amando ele, é muito gostoso, é muito gratificante. E a causa é muito nobre, né? É ajudar as pessoas que realmente precisam, num momento tão delicado da vida de todos. Mas a luta teve desfecho muito diferente do que todos gostaríamos de ver. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL